Música Nós estamos agora em frente à igreja Senhora Santana Nós vamos agora apresentar a parte cultural religiosa Aqui do município de Santana do Caribe Uma igreja muito antiga, mais de 100 anos, muito mais de 100 anos Toda conservada a sua arquitetura Aqui está sepultada a menina benigna Que você vai, que não conhece ainda, que poucos não conhecem Principalmente aqui na região do Ceará A história da menina benigna aqui Que é considerada como santa Não só pelo santanense, mas também por muita gente do Ceará E o Ipsom, chega pra cá Nós vamos conversar com o Ipsom, que é o secretário de cultura Do município de Santana e ele vai falar um pouco sobre a parte religiosa Inclusive essa igreja Essa igreja de 1911 toda preservada, toda sua estrutura antiga Uma igreja toda construída em calcário, laminado Também na mesma época de 1911 Um estilo neoclássico, a patroeira é Santa Ana Na torre tem Nossa Senhora das Vitórias Foi uma promessa que a Dona Generosa fez Para duas pessoas que foram pra segunda guerra Se voltassem vivos, ela pagaria esta promessa Então tem uma imagem de bronze de um metro e meio na torre O relógio também bem antigo O compasso de Santana é marcado pelo relógio Que bate de uma em uma, de meio em meio, de 15 em 15 minutos São três sinos que vieram da Europa Foram batizados de Francisco Em homenagem ao rei Felipe Na época o rei de Portugal que era Felipe Francisco que era o padre da época São três sinos que marcam o compasso de Santana do Cariri E aí a igreja preserva tradicionalmente a festa da patroeira Que é no mês de julho, de 16 a 26 A ladainha ainda é cantada em latim Sim E aí a igreja hoje, além de ser um centro de visitação Pela arquitetura da cidade Que é ligada à história religiosa Está sepultada a serva de Deus o Benigno Cardoso Pois é, é sobre isso Aqui está sepultada a menina benigna Eu queria que você me falasse um pouco Sobre a menina benigna Por que é que a menina benigna Hoje, atualmente, é considerada até como santa Tem um processo de viabilização não Mas eu queria saber o porquê Que tudo isso aconteceu Benigna morou aqui Morou aqui Em Santana, né? Em Umas Em Umas Hoje é bairro que a gente vai conhecer lá Vai conhecer Exatamente Então era uma jovem de 13 anos Que foi assassinada por um colega de sala Que foi o Raul No ano de 1941 Ela tinha apenas 13 anos E ela, como não cedeu às tentações dele Não praticou o hábito sexual Ele matou ela a golpes de facão Quando ela faleceu Cresceu-se uma fama de santidade As pessoas começaram a pedir graças Pela intercessão de benigna E foram alcançando E foi crescendo essa fama de santidade A chegar até o patamar que temos hoje De benigna Que já possui o primeiro título Do Vaticano Que é chamado Servo de Deus Serva de Deus E está tramitando Possivelmente possa vir a ser A primeira beata Do Estado do Ceará Em processo de beatificação Pelo Vaticano Nós estamos aqui com o Padre Paulo Que é o paroco Da igreja Senhora Santana, né? Aqui Santa Ana, né? Santa Ana Aqui de Santana Santana do Cariri Padre, como é que está o processo De beatificação Da menina benigna? A menina benigna Que foi martirizada Em 1941 É para nós já uma santa O povo já aclama como santa E essa devoção começou Logo após o seu martírio E a beatificação é justamente O reconhecimento oficial Desta santidade já aclamada Já proclamada pelo povo Então, há uns quatro anos atrás Cinco anos atrás A igreja local Da diocese do Crato Na pessoa do bispo Dom Fernando Fez oficialmente Esse pedido ao Vaticano E foi instaurado um processo E esse processo está em andamento No Vaticano Foi concluída a primeira fase De diocesana aqui Que consistiu No levantamento de dados Para termos a biografia dela Recolher testemunhos E agora a gente aguarda Já os momentos finais Que se chama-se A position Que é o documento final Um livro que é elaborado Que é entregue aos cardeais Do Vaticano E depois vai para as mãos do Papa Então, a beatificação Já é o primeiro passo De reconhecimento Da santidade de Benigna E a gente está E no caso de martírio Foi batizada Certamente também foi crismada E naquela época A igreja Ainda hoje é a igreja principal Mas vamos dizer assim É a igreja onde todos vinham Quase não tinha missa nos sítios Ela tinha a capelinha lá Na Iumas Mas o padre não celebrava Com tanta facilidade Como hoje nós celebramos Então a vida de fé de Benigna Do ponto de vista sacramental Religioso Foi aqui nessa igreja matriz Então tem toda uma história Que nos ajudou A fazer o translado Dos restos mortais Foi feita em 2012 Ela foi septada inicialmente No cemitério local E aí a gente fez Uma grande celebração Um momento bem espiritual Muita gente participou Cerca de 12 a 15 mil pessoas Estavam presentes E fizemos esse translado E hoje os restos mortais Encontram-se aqui Então esse ponto aqui É um ponto de visitação Sim, sim, sim O pessoal vem Pede graça A visitação sempre é muito Constante aqui? É, no dia a dia Espontaneamente, né Vem caravanas Que às vezes a gente Nem dá de conta, né Eu sou o parco daqui Ando muito em todo esse território Mas a gente dá notícia Que sempre vem Sobretudo nos finais de semana É tipo um roteiro A pessoa vem à igreja matriz E vai à capelinha Que lá em Iumas Que é próximo ao local Onde ela foi assassinada, né Então tem esse roteiro da fé Eles vêm aqui Vão lá E fazem suas promessas Mas o cume mesmo Dessas peregrinações É o dia 24 de outubro Quando acontece a grande romaria A data do martírio de Benito Então a grande romaria É no dia 24 de outubro Todo ano acontece essa romaria Todo ano Já Mais de quantos Desde 2004 Se realizam essas romarias Nesta data festiva Já é feriado municipal E a última romaria Nós tínhamos Mais de 30 mil pessoas Para uma cidade pequena Como Santana Vamos dizer assim É uma super população Então é um dia muito festivo De muita fé De muita gratidão a Deus Pelo sim de Benigna Muitos vêm agradecer Pedir graças Então isso nos fortalece Na caminhada Obrigado Estamos em Inhumas 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 hoje Foi elevado a bairro Inhumas faz referência A Anhuma Que é um pássaro Nós estamos a 2 km Da sede De Santana do Cariri E aqui Esse percurso Lá da igreja Onde estávamos Até aqui É onde os romeiros Transitam E fazem as romarias Até aqui O santuário Que foi construído Toda na pedra Pela comunidade Porque a pedra É uma matéria-prima Daqui Você vê que nós Vemos o casarão A igreja O santuário Vamos dizer A casa da pedra Tudo construído Com a pedra de Santana Que é uma matéria-prima Daqui E daqui Fica uns 300 metros Do local Onde Benigna Foi assassinada Que é chamado Sítio Oitis Fica uns 300 metros Aqui do santuário Que foi construído Nesta localização Para facilitar o acesso Dos romeiros O fluxo de pessoas Aqui Nesse local Geralmente Acontece todos os dias Como é que funciona? Olha Aos terceiros sábados Do mês Acontece uma missa Em honra a Benigna Uma missa mais festiva Mas o santuário É aberto A visitação As pessoas Vêm pagar promessas E fazem um percurso Até o local Do martírio No sítio Oitis Nossa emoção Vamos dar as mãos Muito bem Nós estamos aqui agora Dentro do memorial Da menina Benigna Nós estamos aqui ao lado Como você já conhece O Y E estamos aqui Do meu lado direito A dona Maria da Penha Que é a acolhedora De todas as pessoas Que chegam aqui Nessa comunidade Ela coordena aqui O memorial Maria Eu queria que a senhora Me contasse E contasse também Para os telespectadores Aí Da rádio TV Patativa Um pouco da história Da menina Benigna Por que a menina Benigna Transformou-se assim Em uma santa Porque a gente A gente tem conhecimento E que é As pessoas já consideram Como uma santa Bem Benigna Cardoso da Silva Ela nasceu no dia 15 de outubro Do ano de 28 Era a quarta filha De um casal De agricultores pobres E Depois dela A mãe engravidou novamente E na gravidez Ficou viúva E quando ela foi ter esse bebê Ela teve complicações No parto O bebê nasceu vivo Por sinal foi batizado E recebeu o nome de Antônio E logo logo A criança faleceu E a mãe de Benigna Veio a falecer Pouco tempo depois Ainda proveniente Das complicações do parto Então ficaram Os quatro filhos órfãs Sendo Benigna Mais nova E ela foi adotada Por duas senhoras daqui Só que uma das senhoras Era praticamente cega E a outra tinha asma Por conta disso Ela foi uma criança Que cresceu Nos afazeres domésticos Naquela época A gente não tem Água canalizada E também não temos Um prédio escolar Mas na vila Foi montada Uma sala de aula Multissérie Benigna fazia parte Da turma E da turma Fazia parte Também um rapaz Chamado Raul Dia 24 de outubro Ela pegou o potinho dela Tardinha E foi fazer O abastecimento Da água da casa Quando ela vinha voltando Esse colega de sala Estava à espreita Tirou o pote Da cabeça dela E começou a sediá-la Como ela não aceitou As investidas Ele começou Cortando os dedos Da mão Fez uma perfuração Na altura dos rins Fez o anafronte E deu uma facança no pescoço Que praticamente o degolou Benigna teve morte imediata E a princípio Ninguém associou A morte de Benigna A Raul Ele foi descoberto Depois Foi uma brincadeira Mas O acontecido Foi 24 de outubro de 41 E já no final de 42 Para o começo de 43 Começaram a vir pessoas De outras localidades Para cá Para dar promessa Com a intercessão Dessa menina No ano de 44 Já tinha aqui na frente Um cruzeiro Onde era muito comum A gente encontrar Formato de mama De cabeça De braço Fitas coloridas Trança de cabelo Com fita colorida Ramalhete de flores Velas acesas Que o pessoal Vinha deixar Para pagar promessa Com a intercessão dela Eu vou deixar aqui No final Aliás Uma pergunta Para perguntar A dona Maria E a O Y A mesma pergunta Vocês acreditam Na beatificação Da menina benigra? Eu acredito Muito Até porque Assim O fato O processo de benigra É um processo novo Ele foi enviado Para a congregação Da casa dos santos Em 2012 E aí em 2012 Chegou esse new opsta E já A congregação Da casa dos santos Autorizando Chamar de serva de Deus Se eles encontraram Indício Para chamar de serva Por que não de beata? Eu acredito Que é tudo Uma questão De tempo E segundo Passando para a gente É um processo Que está em fase De acabamento Ela pode ser beatificada A qualquer momento A senhora tem esperança De comemorar isso Com certeza Eu já Já estou vendo Muita coisa hoje Que eu pensei Que fosse para meus netos Meus bichos netos Quando a gente começou Foi assim Um desafio muito grande Era uma coisa Tão acanhada Que eu sabia Que esse momento Ia acontecer Mas eu acreditava Que fosse meus netos Meus bichos netos Que fossem ver Eu já estou presenciando Muita coisa bonita Olha Benigna Já é santa Para mim E acredito Que no coração De muitos devotos Ela já é canonizada Independentemente Do processo O processo Apenas vai confirmar O que o povo Já considera E a igreja Vai oficializar Formalmente Porque Benigna Que Benigna Considera Assim como Milhares de Romeiros É santa A santidade Benigna É comprovada Tanto pela sua intercessão Também pela quantidade Enorme De testemunhos E graças alcançadas Que nos relatam E que testemunham Nas redes sociais Entre as famílias E Benigna É conhecida Não só aqui Como no mundo todo Recentemente Só fazendo um acréscimo Aqui Benigna foi homenageada Na São Paulo Fashion Week É o maior desfile de moda Do país Uma estilista Se espelhou Nos traços De Benigna E colocou Alguns modelos De forma A preservar A imagem De Benigna Com modelos Bem cautelosos Mas que divulgou A imagem De uma menina Do interior do Ceará Extremamente pobre Mas que Deus se manifesta Nas pequenas coisas É o que pode acontecer Aqui em Santana do Cariri E o mundo voando Nas asas do amor Heroína da castidade É o que pode acontecer 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 A CIDADE NO BRASIL